E aí pessoal, tudo bem? Ó, hoje vai ser uma brincadeira muito legal que eu vou fazer com a minha prima, com a Kel. Ela acabou de completar 15 anos e eu queria fazer uma surpresa legal pra ela. Então, eu comprei 4 presentes que eu sei que ela quer muito ganhar. Então eu vou fazer tipo uma brincadeira de dela ter que adivinhar alguns enigmas, algumas perguntas e eu vou falar. Ah, eu tenho 4 enigmas. Se você acertar os 4, você ganha os 4 presentes. Se você não acertar nenhuma te dão de consolação, alguma coisa assim. Só que na verdade eu já comprei todos e tá tudo ali e aí eu quero ver a reação dela receber todos esses presentes. Ela não fez festa de 15 anos devido a pandemia, né? Só que ela meio que tá fazendo uma coisa tipo só um bolinho só pra gente mesmo, sabe? Serão tipo 7 pessoas, ela, mãe, o pai, minha mãe, meu pai, eu e o meu namorado. Então vai ser só 7 pessoas. Isso é uma coisa bem simples, só pra tirar foto mesmo, pra não passar em branco esses 15 anos, né? Mas vamos lá que eu tô muito ansiosa pra ver a reação dela. Ela tá ali, eu tô falando baixo porque ela tá ali. Pra quem não entendeu, eu vou explicar melhor agora. Kel! Tudo bem? Então, você sabe, né, que você acabou de fazer 15 anos. E aí, eu queria te dar um presente especial, assim. Ai, gente, você sabe que no dia do seu aniversário mesmo eu fui na sua casa. Eu fiz um bolo com as minhas próprias mãos pra você. Te dei uma lembrancinha da minha papelaria, né, você sabe. Só que hoje, que vai ser a festa pra 7 pessoas, que é só pra tirar foto. Eu queria também te dar mais uma coisa. Aí, você não gosta de escolher presente. Eu escolhi 4 coisas que eu sei que você gosta. E eu tenho 4 perguntas pra te fazer. Se você conseguir acertar as 4, você ganha os 4. Só que, claro que eu não comprei ainda, eu vou comprar depois. Só que tem um que eu comprei, que é só, tipo, caso você não acerte nada, ele é seu. É uma coisinha que eu peguei que eu sei que você gosta. Os outros 3, se você acertar, você ganha. Se você não acertar, você não ganha. Só que aqui tá um sol, vamos ali na sombra? Ah, é muito difícil. Ó, eu vou começar com um, vamos ver se você acerta. Eu vou dar duas dicas, você tem direito a duas perguntas e duas tentativas. Tá. Vamos ver se você adivinha. É uma coisa que você vê todo dia. E uma coisa que você gosta muito. Agora eu sei em direito a duas perguntas. Tá, é uma coisa que eu gosto muito e que eu vejo todo dia. 5. É de, tipo, papelaria? Não, não tem a ver com papelaria. Tá. É de quê? E aí, se eu falar, você acerta, eu acho. Ou não, tá? É de vestir, vai. Caraca, é de vestir? É. Não, calma. Agora você tem que chutar duas coisas. Você não pode enrolar muito. De vestir. Tá, de vestir eu vejo todo dia e eu gosto. É... De vestir que eu vejo todo dia. Você não veste todo dia, aqui, ó. Não, que eu vejo todo dia. Gente, não tem como. É... É uma... Tem que ser roupa, né? Porque é de vestir, mas... Uma roupa que eu gosto, que eu vejo todo dia. Naruto. É coisa de Naruto. É o... É coisa do Naruto. O que é do Naruto? É aquele... É o... É o... É... Não é o moletom. É... Aquela blusa que você tinha comentado naquele dia, não é? Não. Não. Não acredita. Foi quase, mas não é isso. Tá. Mas já foi a tentativa. Já foi? O que que era? Não seria o moletom, mas seria uma camiseta do Naruto. Ah! Entendi. É, mas foi mancada, né? Tava difícil mesmo. Porque eu já tinha te mostrado o moletom, então deu meio ruim. Hã? Foi quase. Tá, vou pensar se eu vou valer com positivo ou negativo. Hã? Uã? Tá. Essa coisa... Na verdade, essa coisa eu já comprei e você vai ganhar de qualquer jeito. Mas vamos ver se você acerta. É uma coisa que você gosta muito... Tudo é uma coisa que você gosta muito. É uma coisa que você gosta muito de comer e você só comeu umas duas vezes na vida. É um doce que eu só comeu umas duas vezes na vida. Nossa, que isso é muita... Gente, eu sou horrível nessas coisas de adivinhar. Tá fácil. Tá, é um doce que eu comi umas duas vezes na vida. Não pode ser fino, que fino, pelo amor de Deus. Já comi muitas vezes. Espirra também não. Tem que fazer mais uma pergunta. Agora. É... Tá, é doce. Calma aí, calma aí. Respira. Respira, calma. É de... Vai perder a chance de fazer a pergunta. Não! Vai pegar pro chute. Espera! É... É... Tem marca? Tem. Agora tem que chutar o que é. Duas tentativas. Eu comi duas vezes na vida, gente. Que doce que eu já comi duas vezes na vida? Não sei. Perdeu. Acabou. Depois você vai descobrir o que é. Tá, tem mais dois presentes pra adivinhar. Que eu acho que eu não vou conseguir, gente. Eu sou horrível nessas coisas. Tá, é outra coisa que você quer muito. Se você der outra dica, vai ficar muito fácil. Vou dar só uma dica. Agora faz duas perguntas. Papelaria? Sim. É... Uma coisa que você quer muito é de papelaria. É que isso. Agora você tem que chutar. Eu tô com a coisa. Como é isso é fácil, você tem que chutar o presente. Eu acho que as canetas da Stadler. Quais? Aquelas de um marca-texto. Aquele... O marca-texto pino. Ganhou. Tá bom. Então você já tem um presente garantido. Agora o último presente. É outra coisa que você quer muito. Mas, gente, aí me mata. É uma coisa que eu quero. Eu quero tanta coisa na vida. Você realmente quer muito. Mas com todas as suas forças. Pronto. Não, mas é de... Não é de papelaria, provavelmente. É... Não sei. É de papelaria? É. Você quer tudo de papelaria? Porque eu quero muito de papelaria. Nossa, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a da Stadler e agora eu não sei mais. É... É caneta? Não. Mais uma pergunta. Então foi duas. Não, pera. Foram duas. Acabei de fazer a última. Ah, tá. Agora você tem que tentar acertar o que é. Tá. Não é de caneta, é de papelaria. É... Então... Pode ser... Marca-texto não. Calma. Respira fundo o quê? Caraca, meu. É... Calma. Respira. Calma. Vai ser... Não vai marcar texto. Calma. Calma. Acabou o tempo. Vai perder. Então vai estar. Chuta qualquer coisa. É marcar texto. Não. Não, não, não. O que que era? Você quer saber o que você perdeu? Quero. Um caderno e sangue. Ai, que é. Tá de soeira. Tá, mas faz pelo lado positivo. Você ganhou o kit da Stadler. Aham. Que tem na minha papelaria. Eu posso buscar daqui a pouco. E a outra coisa que você não acertou. O que que era? Vamos lá que você vai descobrir. Vai até o carro da minha mãe. Gente, só pra contar. Eu sou péssima de coisa. Ah, mas o Naruto... Eu acho que você mereceu a do Naruto. Vai, passou muito perto. Ah, coisa da Milka, gente. O que? É da Mil... É da... Oi? Eu li, falei errado. Falei errado. Falei errado. Falei errado. Falei errado. Ai, posso abrir? Pode. Ai, calma. Tem um negocinho. Ai, eu amo errado. Calma, eu falando errado. Ai, meu Deus, o chocolate já tá compinhado. Nossa, o cheiro é perfeito. Ai, meu Deus do céu, meu amor. Você lembra disso? Foi um que a gente provou uma vez, aí você ficou pensando nele. Eu te levei lá, a gente comprou de novo, você pegou pra sua mãe? Foi. Ele é muito bom esse daqui, sério. Gente, é perfeito. É um chocolate branco com recheio dentro. E aí, eu peguei um preto também, se eu quiser você provar. Então, abraça. Ai, brinca. Eu amo, brinca. Eu tenho um abraço. Ai, gente, amei. Gostou da surpresa? Amei, perfeito, maravilhoso. Agora você fica aqui com o olho fechado, que tem mais uma surpresa. Eita, tá, olhos fechados. Não pode olhar, promete. Senta aí. Eu mesmo. Fica aí, hein. Pode abrir os olhos. Pra que lado? Só abre. Eu escutei com a voz pra lá? Sobre. Que isso? Toca. Ai, só... Ai, que... Ai, que... É meu ar... Ai, calma. Tem que me salva. Que graça a colça, né? Ai, não tem mais coisa. Ai, gente, tava tudo aqui. Tudo aí. Ai, dá um abraço. Gente. Obrigada, gente. Que lindo. Ai, eu amei. Gente, tá muito quente. Gente, vamos ir aqui. Vamos ir Naruto primeiro. Gente, eu tô viciada em Naruto. Eu amo Naruto. Ai, muito bom. Ai, que legal. Muito lindo. Coprinho pra você juntar dinheiro. Que perfeito. Tem uma nota aqui. Acho que é pra troca. Tá aqui. Não deve estar com preço. Ai, que lindo. Essa camiseta, eu acho que dá pra usar dos dois lados, se eu não me engano. Dos dois lados? Vira do outro lado pra ver. Ah, não. Ai, que top. Eu amei. Eu vou usar pelo resto da eternidade. Olha que lindo. Olha isso. Tá vendo? Olha que perfeito. Quem não gostaria de vestir isso? Pinticas patrofina a gente. Ai, tem o Naruto, o Sasuke, a Ságua, a Rinata, o Kakashi e o Lee. É muita perfeição. Amei. Ai, calma. Esse daqui eu sei o que que é. Não que seja menos importante, mas eu sei o que que é. Esse daqui eu sei que é o caderno. Aham. Só que eu quero saber a estampa. Qual será que é a capa? Não sei, tô pensando aqui. Como você acha que é? Ó, pode ser... Ai, não sei. Abre. Pode ser... Calma, deixa eu pensar. Ai, gente, tem tanta capa linda que é difícil. Tomara que eu tenha escolhido o certo. Vamos ver. Ai, olha que linda. Um detalhe, antes de abrir, faça o seu desejo. Tá, vamos pensar no meu desejo. Feito. Cadê o mini estilete da Morim nesses momentos? É, pois é. Vai ser com a unha. Meu Deus, tá suando. Tá muito quente aqui. Pronto. Cuidado com a etiqueta. Endereço. Não mostra. Tá, agora pode... Quanto será que é? Ai, é o da má. Não, má. Má, é má. Má, é má. Calma, fica aqui. Ai, que lindo. Calma. Calma. Olha que perfeito. O cheirinho. Ai, não, mas é muito lindo. Ai, não, mas é muito lindo. Ai, calma, calma. Calma. Ai, que perfeito. Olha, olha isso. Entendo? Ai, ai. Kel, se eu te contar que eu comprei esse caderno... Era o último. Sem saber que tava com frete grátis, que foi só eu comprar, que eu vi a notícia que esgotou. Tava pra... Ai, era pra ser meu. Ai, que lindo. Gente, e eu numa drama com a Kel. Ai, eu queria aquele de planetinha, mas esgotou. E a Kel, nossa, talvez não lance mais, porque é limitado, né? Às vezes eles não lançam mais. Nossa, então a gente nunca foi ter de planeta. Ela não. E já tava comigo. Obrigada. Agora... Ai, não, não. Qual foi o presente que você mais gostou? Tudo. Como que é uma desse? É tipo, uma estudante de planeta com... Taranta. Ai, não. Isso é muito perfeito. Não esquece o marcatel. E canetas perfeitas maravilhosas. Eu ia falar, não esquece o marcatel, isso é o mais perfeito do universo. E vai dar pra fazer o quê? Muito legno aí do caderno. Ai. Ai, vamos abrir. Ai, gente. Ai, eu amei. Ai, eu amei. Ai, minhas canetas. Gente, eu tava querendo tanto ter essas canetas. Vai tanto, tanto. Ai. Ai, calma. Ai. Ai. Calma. Kiel, e outra coisa. É o último kit da minha papelaria. Ai, não tem sombra. Eu preciso dar mais uma... Eu falo pra ela, pera, não abraça. Deixa eu filmar o abraço. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Ai, calma. 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 E eu amo muito essa bebê. Ela é muito especial pra mim. Ela tá sempre comigo, sempre me apoiando. Ela é minha companheira, tipo... Ela tá do meu lado pra tudo, sabe? E eu tô aqui com ela. Compartilhamos o mesmo sonho de ser digitais influencers grandes. E assim, a gente tá sempre se apoiando, se ajudando. E a Grapa Clã é muito especial pra mim. Porque eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu vou chorar. E parabéns pelos seus 15 anos. Que você realize todos os seus sonhos. Que você seja extremamente feliz. Que às vezes por vídeo a gente não conhece a pessoa. Mas essa mocinha tem um coração muito bom. Sempre se preocupando e querendo ajudar o próximo. Ela é uma pessoa muito especial. Eu vou chorar. Ai, gente. Não dá força. Ai. Vai morrer. Então já deixa o like. Passa no canal dessa pessoinha. Raquel Rodrigues. Vou deixar na descrição nossos canais. Nossos instas. O site da minha papelaria online também. Se alguém quiser aproveitar pra dar uma conferida, né? Então foi isso. Espero que tenham gostado. Estourem o vídeo de like. Porque deu trabalho pra pensar nisso. Então fiquem com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Lembrando que a festa pra sete pessoas. Vai estar no canal dela, tá bom? Então é isso. Ai, gente. Tchau. Poxa, maldade. O farol até fechou. Fechou. E minha mãe mandou mensagem. Cadê vocês? Mas é fofa, meu. E minha mãe mandou mensagem. Tchau.